Cuidado com essa criança que tem dentro da tua casa Vou repetir, cuidado com essa criança que tem dentro da tua casa Deus manda te alertar Essa criança está debaixo de uma opressão espiritual Você percebeu a rebeldia? Você percebeu a falta de sono e a inquietação? Eu vou te contar tudo aqui Fica até o final, coloca o seu nome Coloca o nome dessa criança, da tua família completa E diga, pastor Rodrigo, ora por mim Eu sou carente das suas orações E eu vou orar por essa criança Eu vou orar por você e vou dizer o porquê Que você deve ter cuidado com essa criança Cuidado com essa criança dentro da sua casa Ela está debaixo de uma opressão espiritual E você sabe o que eu estou falando Porque você já percebeu algo muito diferente Falta de sono, inquietação, rebeldia Tudo isso de uma vez só e repetidamente E eu vou te explicar porquê O inimigo não gosta de você Ele quer te atingir E ele não pode ir diretamente contra a tua vida E por isso escolheu a parte fraca da tua casa Que é esta criança Mas Deus, ele está te alertando Para abrir os teus olhos E para que juntos Nós venhamos fazer uma oração Para a proteção dessa criança Coloca o teu nome O nome dela O nome da família, como eu falei E receba uma oração De proteção Nesse momento Eu aguardo os nomes Para fazer essa oração E eu vou te mostrar Eu vou te mostrar E eu vou te mostrar